Meu nome é Antônio Carlos Silva, diretor da Ancavise e estamos aqui para poder proporcionar para vocês um pouco mais de conhecimento a respeito da nossa empresa. A nossa experiência vem da nossa origem, bem a parte industrial, trabalhamos muitos anos na indústria e mais recentemente viemos trabalhando com a parte de conservação de energia e redução de custos de energia elétrica, principalmente. E desde 2012, com a regulamentação da geração distribuída, nós passamos a atuar nesse mercado também e nosso foco tem sido mais a energia fotovoltaica, que é a que, na nossa opinião, é a mais flexível, mais fácil de instalar e a mais democrática, ou seja, tem sol para todos aqui no Brasil. Bom, como convencer o nosso cliente de que a energia fotovoltaica é uma boa opção para ele? Basicamente, o que tem mais incentivado a instalação de geração fotovoltaica aqui no Brasil é o preço da energia elétrica, que é muito caro, realmente muito caro e para a gente esse fator tem sido um fator muito importante, porque a maior parte das pessoas, das empresas, acabam optando para instalar energia fotovoltaica em função de razões econômicas. É lógico que sempre existe o apelo da energia renovável, da energia verde, mas normalmente o bottom line é custo, ou seja, parte econômica. E nisso aí, a redução de custos que ocorreu ao longo dos últimos anos tem favorecido muito a parte de geração fotovoltaica. Os custos caíram bastante, hoje estão muito competitivos, são competitivos com eólica, com hidro e a nossa perspectiva é de que esse mercado que existe vai ser ocupado e até 2024 são previstos milhares, centenas de milhares de novos consumidores. Bom, hoje o nosso foco tem sido mais em projetos acima de 75 quilowatts, ou seja, abrangendo a parte comercial, projetos comerciais e industriais. Nós temos vários projetos, dezenas de projetos aí na área residencial, que hoje a gente está mais ou menos limitando a condomínios. No caso de condomínios, a gente tem projetos aí para instalar uma instalação central que atenda a todos os condôminos. Nós temos tido vários projetos na área, tanto comercial como industrial, por razões óbvias, é lógico que ninguém gosta de perder faturamento. No caso de instalações de energia geração distribuída, as concessionárias acabam perdendo parte da receita delas. Mas o que é mais importante para elas é realmente o dinheiro que eles faturam com fio. Isso eles não deixam de faturar. Quer seja, em termos, o consumidor de baixa tensão, você continua pagando a tarifa mínima e, no caso dos consumidores em alta tensão, você vai ter que pagar as demandas. De um modo em geral, as concessionárias não conseguem atender aos prazos regulamentados pela ANEL. Mas a gente tem trabalhado para melhorar isso aí. A nossa empresa começou na área de consultoria e a gente continua fornecendo esse tipo de serviço, principalmente na parte de redução de custos com energia, quer seja através da parte física, através de melhoria da eficiência de equipamentos, troca de equipamentos, quer seja na parte comercial, comprando energia a preços melhores, mais competitivos. O cliente, no fundo, o que o cliente quer é uma instalação confiável, uma boa relação custo-benefício, essa parte de qualidade é muito importante também, prazo e que a parte de pós-venda também é muito importante. Muitos dos nossos clientes, eles acham que, instalando uma geração fotovoltaica, eles vão ficar livres da concessionária, não vão ter submetido a pagões e coisas desse tipo. O que não é a realidade. Na realidade, a energia fotovoltaica simplesmente vai suprir a sua geração de energia. ele não vai mais pagar aquela conta de energia que ele paga usualmente pra concessionária e a parte mais importante é a parte econômica, realmente que é a parte econômica. É lógico que existem soluções técnicas pra evitar apagões, etc e tal, mas não é o caso da grande maioria dos nossos clientes. Atualmente, nosso foco é em fotovoltaica, eventualmente, em algum caso particular de eólica, a gente até pode atender, mas não é o nosso foco. Acreditamos que, em não muito tempo, a gente vai ter soluções de financiamento que vão realmente atender a essa expectativa que existe por parte dos consumidores de conseguir ter um sistema fotovoltaico a preço competitivo e que seja viável economicamente. Então, nós podemos dizer que nós temos alguns diferenciais em relação aos competidores, que são mais de 30 anos de experiência nessa área de redução de custos e eficiência energética. Temos preços muito competitivos. Temos também uma garantia de qualidade e toda a parte de pós-venda, ou seja, assistência, suporte técnico, treinamento para a operação do sistema, tudo o que for necessário para que realmente funcione a contento para o cliente. Ok, eu agradeço realmente a Solar TV e todos vocês pela atenção e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber mais a respeito da Ancavise, eu sou o Antônio e podem consultar o nosso site ou me ligar diretamente. Obrigado. 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 Obrigado.